E aí, você que tá ligado na nossa fanpage, no canal do YouTube do Rota Cidadão 90 e você das redes sociais, também não esqueça, é sábado, sábado, a partir das 11 horas da manhã, 11h15, por aí, você vai tá ligadaço aqui no seu Rota Cidadão 190, que você vai ver no programa desse sábado. Vai, muito tiro aqui, Playboy tá enfrentando a polícia militar, olha só, policiais, olha só, socorrendo, aqui, um dos bandidos que trocou o tiro com o policial, olha lá vai ele aqui. Ei Deus, DJ! Na casa da Carol, a chefe do tráfico na cidade de Garapéa Sul e responsável por abastecer todas as bocas de fumo, a polícia encontrou quatro pés de maconha, pássaros silvestres, Além de apreender uma grande soma em dinheiro e muita droga de vários tipos, como pasta base, cocaína, maconha prensada, os pés de maconha, a dama das drogas. E aí, todo mundo fumando crack, pega teu cigarro aí, mostra teu cigarro. Teu cachimbo aí, olha o cachimbo dela aí. Cadê o teu? Olha aqui, ó. Cadê o teu? Aqui fica um cúmulo, mãe. Isso aqui, só viciado aqui dentro. Aí, ó. Tocundúba com o canal aqui na Mondorocuxi. Fumando aí, ó. O cachimbo. É, só por fumo aí. Quem tá mais aí dentro? É, mamão, esse cachimbo aí. Bora, mandou você daí. Bora, sai daí. Isso. Não perde, né, maninho? Tocundúba com o canal aqui na Mondorocuxi. Tocundúba com o canal aqui na Mondorocuxi. Tocundúba com o canal aqui na Mondorocuxi.